O que mais você quis dizer? O Lancia 037, Grupo B. Nossa, tem uma galera que tá louca pra morrer. Vai, parece... Não, detalhe, esse cara escolheu... Aí ele mesmo respondeu. A explicação pra todos é uma só. Falta de amor na vida. Olha a seleção desse cara. O usuário dele chama Mazda Miata. Mas, enfim. Na Europa escolheu o Lancia 037, Grupo B. Na Ásia, o 240Z à Lá, com a Nozeta. Com aquele lá, o 240Z Biturbo, lá do Wanga Midnight. Que era o carro que tava sempre tentando matar o dono. E um Viper na América. Então imagina essa garagem. Tipo, com qual carro que morreu? E deixa eu escolher.